No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C Esse servidor é muito legal e também muito leve, eu garanto que vai rodar em qualquer computador Então, bora lá! Hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft Bom, já começa bem engraçado, porque tipo, eu sou um anãozinho, né? Porque eu ainda não me criei Então bom, todo mundo que gosta de jogar um Dragon Block, eu vim apresentar aqui pra vocês A rede Warriors, ou a rede de guerreiros, caso você não saiba falar em inglês Tipo, que nem eu, que não consegui nem dar o zoom Mas, enfim, galera, deixa eu estar me criando aqui antes de tudo, né? Pra estar mostrando aqui pra vocês o servidor Vamos lá que eu posso me criar como humano, como Sayajin, como Ralph Seiyan, como Namekia, como Arcosiano Até mesmo como Madin, que é a nova raça do Dragon Block Mas bom, vou estar me criando como Ralph Seiyan Eu vou estar usando a minha skin E eu vou ser tipo, um young adult, ou um adolescente, ou sei lá, um quase adulto E o meu cabelo, eu vou escolher o cabelo do Goku, que é o meu favorito O legal é que você pode estar escolhendo o cabelo, pode estar se criando bem bonitinho Tem alguns servidores que você nem consegue personalizar isso Isso é bem massa Então eu vou me criar aqui do jeito que eu gosto Acho que desse jeito assim tá perfeito E eu vou ser um guerreiro, né? Já que é o servidor dos guerreiros, eu vou ser um guerreiro E prontinho, estou criado, rapaziada Finalmente E bom, já quero estar mostrando aqui pra vocês que o servidor é bem legal e bem informativo, tá? Que nem aqui já fica escrito Seja bem-vindo ao DBC Warriors Caso seja um pouco novo jogador, faça o nosso tutorial Utilizando o barra tutu Pegue seus TPs iniciais através do iniciar Pegue sua recompensa diária através do recompensa Lembrando que após 30 dias pegando recompensa, você ganha VIP grátis Entre no nosso Discord, para ter suporte e ficar dentro das novidades Ou seja, rapaziada, se você jogar aqui nesse servidor por 30 dias seguidos, por um mês Você pode ganhar VIP de graça Sim, galera, VIP de graça E eu nunca vi um servidor de Dragon Block fazer isso, cara Então eu já gostei muito Já ganhou, tipo, mil pontos comigo Só pelo fato de eu ter um VIP, já ganhou mil pontos, né? Quem não quer ter um VIP? Então vamos dar aqui um barra iniciar Que aí, desse jeito, eu já ganhei muito TP 5 milhões Olha o tanto de TP que eu ganhei E também vou dar um barra kit, galera Na real, é barra recompensa, né? Até porque, desculpa, eu sou meio analfabeto E vamos pegar minha recompensa do dia 1 Boa! Ganho um fragmento diário E esse meu fragmento diário, eu troco com esse Vegeta Então vamos lá, Vegeta, troca pra mim, por favor E olha, que isso, eu posso estar escolhendo alguma coisa, galera Bom, não tem nada do meu preço, né? Não, nem adianta E dando um barra kit inicial, você pega o seu kit inicial Que no caso é essa roupa aqui do Gohan, muito linda E muita semente dos deuses E a espada Z Cara, o servidor já te deixa bonado, rapaziada Esse daqui é muito da hora, tá? Então eu vou até cobrir minha semente dos deuses Porque eu estou com muita fome E o da hora desse servidor é que ele também tem um modo história bem divertido Pra você jogar e ficar mais forte Usando esse comando aqui, que é o Barra Warp Saga Clássica Você é teleportado para fazer a saga E aqui no servidor você pode fazer a saga Ó, que nem tem a dica aqui Se estiver com dificuldades para derrotar NPC Farm OBS no Barra Missões Então já já eu vou mostrar o Barra Missões pra vocês Antes de tudo, né? Eu vou dar aquela upada marota em mim Colocando 1000 em STR 1000 em DEX 1000 em CON Eita Eu não consegui colocar 1000 em CON, galera Putz, agora eu não vou ter nada de CON, cara Tenho só 270 de CON Tá, vocês que jogam Dragon Block nunca façam isso, tá? Foi muita burrice que eu acabei de fazer Mas enfim, a primeira missão na saga clássica Você luta contra o Gokuzinho Sim, galera Contra o Goku criança Então vamos lá tentar fazer a primeira missão Goku era um menino solitário E independente Vivia sozinho Desde a morte de seu avô numa região Numa região desconhecida e distante O mundo de Dragon Ball é composto de esferas mágicas Que tem o poder de realizar o desejo De quem as encontrar Goku já possuía a esfera de 4 estrelas Que ganhou de presente do seu avô Certo dia, o guerreiro jovem estava caçando para comer E então encontrou um peixe gigante E você precisa ajudar o Goku a derrotá-lo Iniciar a saga Sim Muito bem, agora você pode começar a primeira saga do nosso servidor Ops Coordenadas do seu cast log Warp mais próximo Barra Warp Goku House Então apertando o E Eu vim aqui na cast log E tem aqui ó Saga clássica parte 1 Peixe gigante Ajude Goku a derrotar um peixe para se alimentar Coordenadas está aqui Utilize barra Warp Goku House Então vamos usar essa Warp E estou aqui Agora eu preciso encontrar o peixe gigante E aqui eu encontrei a missão do peixe gigante E também tem o Goku aqui que eu posso falar com ele depois de completar E ele está muito bonitinho Bom, vamos lá que eu vou tentar pegar o peixe gigante Acho que eu tenho que bater nele Meu Deus, eu tenho que trocar porrada aqui com o peixe gigante E ele é meio forte cara, é que o meu peito é errado Mas beleza, eu vou tentar derrotar aqui o peixe gigante Tá, eu estou batendo bastante aqui nele E vou ajudar o Goku a comer Nossa, mas o peixe gigante galera Tem 8 mil de vida O que que é isso meu? E o pior é que ele regenera galera Ai cara, pelo fato de eu ter milpado tudo errado Eu acho que eu não vou conseguir meu E aí Goku, me ajuda cara Bom rapaziada, eu sou meio burro e milpado E eu não vou conseguir completar essa missão Então eu vou embora Então por favor, não repita esse erro que eu cometi Mas caso você esteja fraco, que nem eu Você pode dar um barra a missão Que desse jeito tem várias missões Tem a Farms, tem a Saga História DLC Saga Filme Crossover Tem várias coisas galera Eu vou dar uma farmada na dificuldade fácil E vou tentar derrotar esses maninha aqui Que tá escrito como Yadirobe Ih sim, é o Yadirobe Ô que isso, é só um tapa no Yadirobe? Olha isso, eu posso sair farmando tudo cara Olha, meu Deus, que da hora galera Bem fácil de farmar E eu ganhei essas orbs do Yadirobe E cada uma dessas orbs me dá 1200 de TP E dando barra a Warps você pode conhecer o servidor Que nem tem West City Gingatau Central City Norte City West City Salt City Saturn City Essas são todas as cidades de Dragon Ball Mano Cara, eu quero ir pra essa Se liga galera Nossa, que da hora cara É bem parecida com o anime cara Tipo, olha isso Até a escola que o Gohan estuda Meu Que legal cara Nossa, eu tô me divertindo muito jogando aqui O pior que eu realmente tô mano E tipo, tem vários NPCs Tipo, esse Android aqui Cara, mano Eu tô ficando muito animado Muito animado Mano, um dia eu lançaria uma live aqui Se vocês quisessem Todo mundo for a favor Eu tenho muita moral de fazer uma live Jogando nesse servidor Porque que servidor épico galera Como esse servidor aqui é tão legal Hoje eu vou estar soltando aí no comentário fixado Um VIP Então caso você queira ter um VIP É só você ver o comentário fixado E tenta ter a sorte de ser o primeiro a pegar esse VIP Sim, eu vou estar dando um VIP aí pra vocês Cara Olha a Central City Aonde tem a corporação cápsula Rapaziada, o servidor é bem legal Tipo, é bem leve, tá ligado? Bem bonito E tipo, eu tô jogando literalmente sem lag algum cara Eu não tô com o Optifine E tô rodando a 600 FPS galera Sim, 600 FPS E olha que meu computador nem é tão bom E o legal que aqui todo mundo tem a sua plot Se você dá um barra plot alto Você pode vir aqui e fazer a sua casa A sua farms e etc Então tipo, todo mundo ganha aqui a sua plot Pra você tá fazendo as suas coisas e tá farmando E desse jeito você vai ganhar dinheiro Mas vocês devem estar se perguntando pra que serve o dinheiro No servidor atualmente o máximo de status é de 73 mil Porém isso só é possível se você tiver o nível máximo de Zenkai O Zenkai é um Limit Break de status Com ele você pode ultrapassar o seu limite de status atual que você tem O limite de todos os players é de 10 mil Mas com o Zenkai você pode ultrapassar o pouco dos limites E chegar até os 73 mil Que custa dinheiro Então pra isso é bem importante você treinar e ter o seu dinheiro E o legal também é que tem todos os planetas galera Tem até o planeta Kaiô Tem o planeta Namek Terra Tem o outro mundo Tem algumas arenas Tipo torneio de artes marciais Tem a arena do céu Tem a arena FPS E aqui tem várias casas Tipo a casa do Goku Do Gohan Do Kamisamata E tipo tudo relacionado a Dragon Ball Então eu vou estar deixando o IP do servidor aqui na descrição Espero que vocês gostem muito de jogar Junto com o Discord e a loja Caso você queira adquirir um VIP Ser um profissional aqui de Dragon Block C E caso vocês tenham gostado muito desse servidor Que nem eu Tô muito animado Eu posso até fazer uma live aqui Jogando com vocês Então se vocês quiserem a live Comenta A hashtag Crazy faz a live Enfim É isso